Bem, vamos lá, começar aqui falando do Neto, ele debochou do início do Filipe Luiz no Flamengo Parece que virou o Tele Santana ou o melhor do mundo porque está assumindo o Flamengo Foi bom jogador, gente boa, mas já está parecendo que desceu Deus para dirigir o Flamengo O cara estava no Sub-17, era jogador até ano passado E se ganhar o jogo, a imprensa carioca já vai colocar na seleção brasileira Cara, eu não entendo a tamanha maldade, porque o cara é tão maldoso com as pessoas Os caras acham que ele vai ser o maior treinador de todos os tempos Pode vir a ser Cara, o que ele ganha? Eu queria entender o que ele ganha, né? Depreciando o trabalho dos outros Falando dessa forma de um cara tão gente boa quanto o Filipe Luiz É só porque está no Flamengo Eu só posso acreditar que ele está fazendo isso porque está no Flamengo Porque se fosse em qualquer outro clube ele estaria falando para o Filipe Luiz e tal Essa declaração aqui não foi agora, foi antes do jogo do Filipe contra o Corinthians E ela viralizou de ontem para hoje Mas é importante a gente dizer isso, cara É importante a gente dizer isso O que leva o cidadão a fazer isso? Porque uma declaração que não é nova Foi antes do primeiro jogo contra o Corinthians, essa declaração do Neto Mas é de uma tamanha maldade É de uma tamanha sacanagem fazer isso Porque se fosse no Corinthians, com certeza o Neto estaria falando Nossa, vai ser um baita treinador, estou confiante no Filipe e tudo mais É só porque é o Flamengo O que o ódio pelo Flamengo desses caras faz O que o ódio pelo Flamengo faz A ponto do cara detonar Acabar com um profissional que está começando Um preconceito Cara, eu fico muito triste Eu perco a crença no ser humano E aí tem gente ainda que defende Neto Isso é maldade O Neto foi maldoso nesse comentário Foi maldoso É uma decepção muito grande Não porque eu já esperava isso dele Mas eu falo muitas vezes ainda com o ser humano O cara foi jogador também Acho que é falta de respeito o que ele está fazendo Dá para conquistar o título ainda? Vou trazer os próximos jogos aqui do Flamengo para vocês Olha, o Flamengo terá 5 jogos como mandante E 4 como visitante Em teoria, duelos menos difíceis que o Botafogo Até chegar na 38ª rodada Isso porque o Flamengo encara 5 equipes Que estão na segunda parte da tabela Por outro lado, o Flamengo enfrenta apenas 2 clubes Do G6 Que são Fortaleza Internacional E fora de casa O jogo contra o Inter é muito difícil O jogo adiado Quando o Flamengo era para enfrentar o Inter O Inter estava muito mal O Flamengo agora enfrenta o Inter diferente Então olha só Flamengo e Fluminense em casa Mas tem a questão dos times que estão desesperados Brigando contra o rebaixamento como o Fluminense Flamengo e Fluminense em casa Flamengo e Juventude em casa Cruzeiro e Flamengo fora Flamengo e Atlético Mineiro em casa Cuiabá e Flamengo fora Fortaleza e Flamengo fora Flamengo Internacional em casa Tem ainda o jogo Cuiabá e Flamengo fora Flamengo e Vitória em casa Mas tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tem o jogo com o Inter Tem o jogo com o Inter ainda Que não está aqui Tem o jogo adiado com o Inter Flamengo tem esse jogo aí Adiado Eu já até comprei passagem Com a Milesses A gente vai estar viajando Sempre se hospedando nos melhores lugares Com a Milesses Mas tem esse jogo lá com o Inter Então o Flamengo joga duas vezes com o Inter Na verdade Lá e cá E o Inter num momento bom Mas Dá pra acreditar O Flamengo precisa vencer E precisa do tropeço Dos adversários Que pegam aí Como a própria matéria diz Um momento mais difícil Uma tabela mais difícil Os adversários Então O Felipe Luiz Pode dar mais espaço Um abraço aí pro Matheus Ele tá com a motivação aí Elevada Acreditando em mais oportunidades Com o Felipe Luiz Participou aí dos 16 Dos 58 jogos do Flamengo no ano Titular aí Em quatro partidas Ele esperava aí Ter mais oportunidades Com o Tite Mas As oportunidades devem vir Mesmo com o Felipe Luiz Ele colocou o Matheus Gonçalves No segundo tempo da vitória Sobre o Corinthians Pela Copa do Brasil Entrou no lugar aí Do De La Cruz Aos 31 minutos Da etapa final E Também aí Deixou outras opções Pra entrarem depois Como o Charlie Alcaraz Deu oportunidade antes Ao Matheus Gonçalves Ele ficou No banco Contra o Bahia Não saiu do banco Contra o Bahia E aí a gente Olha só O Matheus Gonçalves Foi campeão sub-20 É verdade Do Mundial Com o Felipe Luiz E aí a gente tem Pode ser que o Felipe Luiz Dê mais oportunidade Vai dar mais oportunidade Pra essa garotada O Felipe liderou Foi técnico dessa garotada Do sub-20 Então eu de verdade Eu vejo que o Flamengo Tem a possibilidade De estar dando mais oportunidade Pra esses garotos Antes de contratar Qualquer joia Qualquer Qualquer Destaque novo Aí jovem Até 26 E tal De outros clubes O Flamengo tem ali Na base O Flamengo tem ali Trazer aqui uma Informação também importante Que o Flaweb Trouxe Que o Luiz Araújo Recebeu aí Oferta Sondagem do Catar É E que Chegou aí Uma proposta Até salarial E Ele tomou a decisão De ficar no Flamengo Tá certo Tá bem no Flamengo Apesar da lesão Que teve Ele ainda deve se recuperar Até o final do ano Né Mas Era o melhor jogador Do Flamengo Junto com o Gerson Né Quem estava Acompanhando E via o crescimento Da carreira Do Luiz Araújo Sabe Que ele estava Arrebentando Era um Um dos pilares Do Flamengo O Flamengo Não perde só O Pedro O Flamengo Perde A grande perda Do Flamengo Junto com o Pedro É o Luiz Araújo Eram os três principais Jogadores do Flamengo Pedro Gerson E Luiz Araújo O Flamengo Perdeu dois Dos seus três pilares E ainda assim Consegue lutar Pelos títulos Tá brigando ainda O Flamengo Sofreu muito Com essas perdas Ah O time do Tite Não jogava Era ruim Sim Mas o Flamengo Perdeu muitas Peças importantes E segundo Então o portal Flaweb Um clube do Catar Fez uma oferta Para adquirir o atleta E propôs um salário Superior a dois milhões Para contar Com o jogador Tá O salário Oferecido Pelo Catar É o dobro Do que ele recebe No Brasil No Flamengo Mas segundo A própria Flaweb O atacante Rejeitou a oferta E vai permanecer Na equipe Do Felipe Luiz Para a próxima temporada Tá empolgado No Flamengo Tá feliz No Flamengo E não quis Nem pensar Na possibilidade De deixar o Flamengo E trocar pelo Catar Tava aí Confiante Inclusive Já com convocações Tava arrebentando Cara Era um dos destaques Era um dos destaques Do time Quando ele se lesionou Quando teve que fazer Ali a Artroscopia É uma pena Sorte Que não é uma coisa grave É uma Uma cirurgia Mais Mais branda Mais De correção Ali De Que a artroscopia Não é nada Muito sério Mas Ele tá Até o Acho que O final de outubro Agora Novembro Ele deve voltar Mas fica de fora Num dos seus melhores momentos Mas A escolha é certa Fez a escolha certa Não vai sair pro Catar Vai perder visibilidade Tá bem no Flamengo Tá feliz no Flamengo O que é mais importante Né